Na cidade de Santana do Paraíso, um homem de 36 anos, ele foi preso, suspeito de posse ilegal de arma de fogo. Revolve e munições foram apreendidas e a Gisele conta detalhes pra gente aqui dessa ocorrência. Olha que tanto de munição, rapaz! É, nosso Deus! Olha, como é que a polícia conseguiu, Gisele, realizar essas apreensões aí? Nico, foi uma operação antidrogas da Polícia Militar de Santana do Paraíso, no bairro Jardim Vitória. A polícia recebeu denúncias anônimas de que um homem poderia estar portando uma arma de fogo. Diante dessas informações, a polícia realizou um planejamento ali de cerco, né? Foi até a casa deste suspeito pra verificar esta denúncia. Ele permitiu a entrada dos policiais no imóvel e lá dentro, no guarda-roupa dele, a polícia encontrou um revólver calibre .32, 11 munições do mesmo calibre e 54 munições de calibre .22. O homem, ele tem 36 anos, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, junto com esta arma que foi prendida e toda essa munição também. Volto com você, Nico. Confusão, vai responder isso agora lá, né, Gisele? Obrigado por sua informação. Obrigado por sua atenção.